Música No dia 27 de junho do ano de 1880, Ellen White teve uma visão. Eu quero compartilhar com vocês um pequeno trecho dessa visão que ela teve. Que se encontra no livro Primeiros Escritos, na página 64. Primeiros Escritos, página 64, diz assim. Vi então que as sete últimas pragas deviam ser logo derramadas sobre os que não têm abrigo. No entanto, o mundo se referia a elas como se não fossem mais que gotas de água que estivessem para cair. Fui então capacitada a enfrentar a terrível visão das sete últimas pragas da ira de Deus. Vi que sua ira era tremenda e terrível. E que se ele estendesse a sua mão ou a levantasse em ira, os habitantes do mundo seriam como se nunca tivessem existido. Ou padeceriam de incuráveis chagas e fulminantes pragas que sobre eles viriam. E não encontrariam livramento, mas seriam destruídos por ela. O terror se apossou de mim. E eu caí sobre o meu rosto diante do anjo e supliquei-lhe fosse a visão removida. Que afastasse de mim, pois era demasiado horrível. Então compreendi, como nunca dantes, a importância de investigar cuidadosamente a palavra de Deus para saber como escapar as pragas. Essa visão não nos fornece, como talvez esperássemos, muitos detalhes sobre o derramamento das sete últimas pragas. Vocês sabem que o livro de Apocalipse, o capítulo 15 e o capítulo 16 são capítulos dedicados a exatamente esse assunto, ao derramamento das sete últimas pragas no planeta Terra. O assunto tema deste final de semana é como sobreviver às sete últimas pragas. E embora nesta visão a mensageira do Senhor não tenha dado oferecido detalhes sobre esse assunto, uma coisa, pelo menos pra mim, chamou bastante atenção desde a primeira vez que eu li esse parágrafo. Foi a reação de Ellen White diante desta visão. Eu tento imaginar o espetáculo do que ela estava contemplando. Talvez fosse uma cena pavorosa, terrível, porque foram tantas as visões que a serva do Senhor recebeu da parte de Deus, mas nesta especificamente, o texto diz que ela ficou tão assustada, tão apavorada com o que ela estava vendo, que ela não suportou seguir contemplando a visão e pediu imediatamente ao seu anjo que interrompesse a cena. Sabe, esse parágrafo ainda menciona um aspecto, ou poderíamos dizer até mesmo um atributo do caráter de Deus que é praticamente ignorado por aqueles que fazem uma leitura seletiva das Escrituras. É muito comum nos púlpitos da modernidade ouvirmos falar sobre o amor de Deus, a graça de Deus, as bênçãos de Deus, a misericórdia de Deus, mas pouco ouvimos falar sobre a ira de Deus. E a ira é também um atributo, um aspecto que faz parte do caráter do Senhor. Se nós voltamos um pouquinho na história bíblica, existe um homem que foi um grande servo de Deus chamado Moisés. E a experiência de Moisés, ela foi muito peculiar no seu relacionamento com o Senhor. O próprio Deus disse que quando ele se manifestava aos seres humanos, de maneira profética, ele falava através deles por meio de sonhos e visões, isso está em Números capítulo 12. Mas com Moisés, Deus disse que falava cara a cara. Era uma experiência bastante peculiar, particular. E Moisés, na sua intimidade com Deus, certo dia, fez um pedido que eu considero bastante audacioso. E nós encontramos essa petição no livro de Êxodo, do capítulo 33, versículos 18 até o 19. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, Deus respondendo agora a Moisés, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o quê? O nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Moisés pede para ver a glória de Deus. E é interessante que quando o Senhor responde a Moisés dizendo que mostraria a Moisés a sua glória, Deus disse que Ele revelaria a Moisés toda a sua bondade e proclamaria o seu nome. Nós sabemos que na Bíblia o nome tem uma relação muito próxima com o caráter. Nome e caráter na Bíblia são coisas muito próximas. Portanto, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus disse que revelaria para Moisés o seu próprio caráter. O Senhor ordena que Moisés se santifique, porque afinal de contas Deus ia se revelar a ele. No dia seguinte, Deus diz então a Moisés que Ele não poderia contemplar o Senhor e sobreviver e Ele, portanto, esconde Moisés atrás de uma penha e diz que passaria por Moisés de costas, porque se Moisés visse ao Senhor em toda a sua plenitude, Moisés, que era um homem íntegro, seria fulminado. E no capítulo 34 do livro de Êxodo, versículo 6, nós encontramos as seguintes palavras. Passando, pois, o Senhor perante ele, perante Moisés, clamou, o Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. O versículo 7 ainda segue citando mais alguns atributos, mas eu quero que a nossa atenção esteja especialmente no versículo 6 e, principalmente, onde está destacada a linha amarela. Quando o Senhor, Ele se manifesta para Moisés, Ele diz a Moisés que parte do caráter dele também está a ira. É verdade que Ele é tardio para irar-se. Ou seja, Deus é longânimo, Deus é paciente, é compassivo, mas é um fato que há um limite para a sua paciência. Há um limite para a sua longanimidade. Ele é tardio, Ele espera muito tempo, mas é um fato que a Bíblia diz que chega um momento aonde a ira de Deus se manifesta. Nós poderíamos citar aqui muitos exemplos desse atributo, desse aspecto do caráter de Deus. Como eu disse, Deus é muito paciente. Ele não tem nenhum prazer em irar-se, não se confundam. Deus não tem prazer em irar-se. E quando nós falamos de ira, inclusive, a ira de Deus não tem absolutamente nada a ver com a ira que nós, seres humanos, estamos acostumados, principalmente, quando estamos naquelas circunstâncias de raiva, quando as pessoas nos agridem ou quando os filhos nos provocam de maneira tal que nós ficamos com tanta raiva e descarregamos raiva sobre o filho ou sobre a pessoa, a ira não significa raiva em Deus. Deus não tem raiva de ninguém. Mas quando o pecado, ele se manifesta e todo o pecado demanda punição e como nós estamos falando de um Deus que é santo e santo significa o quê? Separado, separado do pecado, da imundícia, da iniquidade, Deus é separado do pecado e aonde existe o pecado demanda punição e como Deus é santo, como eu dizia, é impossível que a ira de Deus seja contida onde há transigência e tolerância com o pecado. Portanto, a ira de Deus é a resposta natural do caráter de um Deus santo. Entende? Não é que Deus tem raiva, não, mas é que é impossível. A santidade de Deus, a pureza de Deus é algo tão sublime que a gente não consegue nem imaginar que quando ele vê alguma mancha pecaminosa, isso automaticamente demanda ira, repúdio do caráter dele. É automático. Deus ama, vocês já ouviram com certeza muitas vezes essa frase, Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Entende? E todo pecado demanda a ira de Deus. E como eu dizia, a ira ela é tardia, mas ela se manifesta. E nós poderíamos citar aqui muitos casos como do dilúvio, por exemplo. Percebam que Deus ele é muito tolerante, foram 120 anos onde Noé esteve pregando, anunciando o dilúvio. 120 anos. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, se eu não me engano, que todo o desígnio do coração do homem era de contínuo somente o mal. Para nós termos uma ideia do tamanho da iniquidade que habitava no período antediluviano, até um ponto onde era impossível suportar e Deus derramou, despejou sobre esse nosso mundo a sua ira. Foi assim com Sodoma e Gomorra? Veja que Deus foi extremamente tolerante com aquela cidade, enviou ainda dois anjos sobre aquela cidade, mas quando todos os habitantes da cidade, com exceção de Ló e apenas alguns familiares dele, eles decidiram abusar dos mensageiros de Deus, Deus disse, acabou, e então a ira de Deus foi derramada sobre a cidade. Poderíamos lembrar ainda do caso de Nadab e Abiú, filhos de Arão, quando foram advertidos por Deus de que havia um incenso específico que eles deveriam usar no santuário e eles embriagados, depois de passar ali um dia bebendo vinho, já com a mente entorpecida, pegam um incenso qualquer, melhor, o fogo, perdão, pegam um fogo qualquer, porque o fogo oferecido no santuário era um fogo santo, não era um fogo qualquer, eles deveriam pegar um fogo do altar de holocausto que ficava lá no átrio e com aquele fogo queimaram o incenso dentro do lugar santo, mas bêbados, embriagados, com a mente entorpecida, sem discernir entre o santo e o profano, fizeram um fogo qualquer e foram oferecer fogo estranho no altar do Senhor. E o que que Deus fez? imediatamente veio um fogo da presença de Deus e consumiu os dois filhos de Arão. Então nós temos muitas histórias bíblicas que mostram um equilíbrio no caráter de Deus, que o mesmo Deus que ama, o mesmo Deus que é misericordioso, é justiça e pune com a sua ira. Alguns poderiam dizer que essa é uma característica do Deus do Antigo Testamento, é muito comum isso. Existem pregadores hoje ainda que fazem essa distinção entre o Jesus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento. Os cristãos pós-modernos gostam muito de fazer essa distinção. Não, mas Jesus era amor, Jesus era tolerante, se esquecem de que esse Jesus que era amor e tolerante, também chegou certa vez dentro do santuário e fez um um chicote com três ramas e ele expulsou toda aquela turba sozinho. Eu fico imaginando como o Senhor Jesus não estava irado naquela oportunidade. Para um homem sozinho expulsar toda uma multidão de pessoas que estavam no santuário. Portanto, a ira do Senhor é um atributo do caráter dele que está presente no Antigo Testamento, mas que também está presente no Novo Testamento. E um dos textos que eu gostaria que nós meditássemos é o de Apocalipse capítulo 19, versículo 11 até o 13. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Versículo 13 termina o texto dizendo está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama como? O verbo de Deus. Quem é, portanto, esse que João está contemplando assentado sobre um cavalo com um manto tinto de sangue? Quem é? Jesus Cristo. Ali nós estamos vendo João contemplando uma visão da segunda vinda do Senhor. E eu não sei se você em algum momento já refletiu sobre ele onde está destacado e amarelo. Que sangue é esse que está tingindo as vestes do Senhor Jesus? Que sangue que você acha que é esse? É o sangue dele próprio? É o sangue dos mártires? É o sangue daqueles pelos quais Jesus morreu? Vamos deixar que a Bíblia nos responda? No livro de Isaías, capítulo 63, nós encontramos a resposta do que é esse sangue que está manchando as vestes do Senhor Jesus? Isaías, capítulo 63, versículo 1 até o 3, diz assim, Quem é este que vem de Edom de Bosra com vestes de vivas cores? Que é glorioso em sua vestidura? Que marcha na plenitude de sua força? Sou eu que falo em justiça poderoso para salvar? Olha a pergunta agora. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? É a nossa pergunta. Por que o Senhor Jesus vem com as vestes tingidas de vermelho? Versículo 3 agora dá a resposta. O lagar eu pisei sozinho e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Portanto, eu pergunto novamente para vocês, de quem é esse sangue? Lógico que isso é tudo uma visão simbólica que mancha, que tinge as vestes do Senhor Jesus na sua segunda vinda. É dos santos ou é dos ímpios? Dos ímpios. É uma cena extremamente forte, é impressiva e com a qual nós não estamos acostumados a lidar, irmãos. porque refletir sobre esse atributo do caráter de Deus é extremamente desafiador para nós que, como eu disse, temos uma compreensão extremamente errada do que é o amor de Deus. A nossa geração infelizmente interpreta muito mal o amor de Deus. É um Deus que põe lá no céu homossexual, mentiroso e me permitam até fazer uma explicação aqui porque esse vídeo vai para o YouTube e hoje é uma complicação extremamente grande por conta dessas acusações de homofobia. Eu não acredito que o homossexual é mais pecador do que um mentiroso, um adúltero, um avarento, um orgulhoso. Não, todos são pecadores. Todos. E quando Deus apela para um homossexual abandonar o seu pecado, é a mesma coisa do que se ele apelasse para um adúltero, para alguém que é viciado em masturbação, para alguém que é viciado em álcool. tanto faz, pecado para Deus é pecado. Então, quando nós falamos, citamos essa questão, não é para fazermos desse pecado ou reputarmos esse pecado superior ou maior do que qualquer outro. Não, não é esse o objetivo. Mas é um fato que hoje nós temos mal interpretado o amor de Deus e colocado no céu todo tipo de pessoa que não luta para vencer os seus pecados. Isso é um problema bastante grande porque nós temos aqui uma demonstração do Senhor Jesus que ama sim ao pecador mas odeia, repugna, abomina completamente o pecado. Ainda no capítulo 14 do livro de Apocalipse onde nós estávamos, no versículo 19 até o 20, nós vamos encontrar a cena do lagar no capítulo 14 onde Isaías falava do lagar, nós encontramos no Apocalipse o mesmo cenário, a mesma cena profética e o capítulo 14 é muito importante para nós, muito importante, não se esqueça desse texto nesse capítulo especificamente. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Olha quantas vezes a Bíblia menciona a ira de Deus? Quantas vezes? E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Eu queria apenas fazer um comentário aqui porque senão vou acabar esquecendo no decorrer do estudo. Talvez você esteja pensando mas por que tanta ênfase nesse atributo de Deus que é assustador? Sabe por que, queridos? Porque eu acredito que assim como na Idade Média o caráter de Deus foi muito mal representado pela igreja oficial daquela época que era a igreja romana mostrando um Deus tirano um Deus mau um Deus que se deleitava se alegrava em ver as pessoas no purgatório em ver as pessoas queimando no fogo do inferno um Deus que vendia indulgências um Deus que cobrava das pessoas peregrinações um Deus que cobrava das pessoas penitências para que elas se salvassem assim como na Idade Média o caráter de Deus foi totalmente distorcido deturpado para o extremo da ira para o extremo da tirania no século XXI nós temos um cristianismo que deturpa o caráter de Deus para o outro extremo entende? ou seja Deus é um Deus meloso é um Deus sentimental é um Deus pluralista que dá a mão para Buda que dá a mão para Maomé que dá a mão para o adúltero para todo mundo então nós temos um grande problema com o caráter de Deus na pós-modernidade e eu não tenho dúvidas de que essa é a razão pela qual na missão especial da Igreja Adventista do sétimo dia que nós já vamos ler aqui na sequência nós encontramos a mensagem que diz temei a Deus e dai-lhe glória porque chegou a hora do seu você entende? porque Deus não está sendo temido porque a glória não está sendo dada a ele e finalmente o texto ainda termina dizendo e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas porque ele não está sendo adorado eu fico impressionado como Deus é fantástico porque nós temos hoje sociólogos cientistas sociais cientistas da religião que tentam ensinar a Igreja como evangelizar a pós-modernidade e o maior sociólogo que existe no universo que é o nosso Deus já no ano 100 antes de Cristo revelou para João na ilha de Pátimos qual deveria ser a mensagem para essa geração a geração que não o conhece verdadeiramente e eu digo sem medo de estar equivocado o Deus do cristianismo hoje não é o Deus da Bíblia não é Oséias foi muito claro quando ele disse isso o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento e é o meu povo é a minha igreja são os cristãos eu não me dirijo apenas a nós adventistas talvez tenhamos visitas aqui de outras igrejas mas os cristãos estão adorando a um Deus que não é o Deus da Bíblia e voltando então aqui ao nosso raciocínio da ira de Deus do lagar da sua ira nós concluímos essa essa nossa parte inicial do tema fazendo a leitura do capítulo 6 do Apocalipse versículos 14 até o 17 olha só como as cenas são cada vez mais fortes e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar os reis da terra os grandes comandantes os ricos os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes versículo 16 e 17 e disseram aos montes e aos rochedos caí sobre nós e escondem-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se eu acho que tem versículos da palavra do Senhor que nós gostaríamos que nem estivessem esse é um momento que será bastante terrível para os ímpios a loucura desses homens chegará a um estágio tão inimaginável que eles chegarão a aclamar as rochas objetos inanimados que não tem vida pedirão as rochas que caiam sobre eles porque preferirão morrer do que ter que suportar o que a Bíblia chama de ira do cordeiro é até paradoxal irmãos porque quando nós falamos de cordeiro nós nos lembramos de mansidão o cordeiro é um animalzinho dócil um animalzinho que era sacrificado pelos seres humanos no antigo testamento e que representa a doçura a mansidão de Jesus mas esse paradoxo está ali a ira do cordeiro o mesmo Deus que se sacrificou ele também virá para retribuir a cada um segundo as suas obras eu não tenho dúvidas de que esses homens nesse momento sentirão essa agonia tão terrível porque se recordarão das oportunidades que tiveram na sua vida mas negligenciaram oportunidades de gastar tempo na sua semana em oração para lutar contra os seus pecados mas desperdiçaram assistindo duas, três horas de novela ou de uma partida de futebol e ainda usavam como desculpa dizendo que não tinham tempo oportunidades que Deus lhes deu de estudar a palavra do Senhor a Bíblia sagrada onde nós deveríamos eu tenho feito essa pergunta por onde tenho passado se nós como adventistas temos os dez mandamentos memorizados temos quantos aqui tem os dez mandamentos de cor mas eu digo não aquela história do lembra-te do dia de sábado para o santificar e ponto final não apenas aquela história do não farás para ti imagem de escultura não todos os versículos com um ponto vírgula e tudo temos alguém tem tudo duas, três pessoas e a maioria são os mais velhos tempo que nós deveríamos estar gastando para entesourar versículos na nossa mente no nosso coração que serviriam de castelo forte de fortaleza contra a tentação nós desperdiçamos assistindo filmes de Hollywood tempo que deveríamos gastar trabalhando em prol das almas trabalho missionário distribuindo panfletos batendo na porta das pessoas levando a mensagem de salvação ai eu estou cansado porque eu estou esgotado porque eu tenho trabalhado tanto tanto e não tenho tido tempo mas sabe queridos louvado e bendito seja o nome do Senhor porque Deus ama tanto o seu povo Deus ama tantas suas criaturas que sempre em todas as eras todas as épocas da história da humanidade da sua igreja aqui na terra antes de enviar os seus juízos Deus sempre enviou uma mensagem de misericórdia porque Deus não se deleita com a perdição do perverso mas o desejo que está no coração de Deus é que todos sejam salvos amém portanto se bem é certo que até aqui nesse nosso estudo nós tenhamos visto que a ira de Deus é uma realidade que ela estará presente e que quando a ira do Senhor for derramada despejada sobre o planeta terra será algo terrível antes desse momento acontecer Deus tem uma mensagem muito importante para enviar a humanidade essa mensagem nós encontramos no capítulo 14 do livro de Apocalipse olha por isso que eu falei do capítulo 14 você se lembra que o texto falou do lagar da ira de Deus lembra? lembra disso? e nós vimos que o lagar da ira de Deus está exatamente no capítulo 14 mas é no final do capítulo 14 é no versículo 19 no versículo 20 sabe o que Deus está querendo mostrar com isso que antes dele pisar o seu lagar pisar as uvas na sua ira antes que isso aconteça essas mensagens são dadas e é por isso que eu volto a repetir que Deus é muito bom Deus é amor e ele nunca derramará sua ira e o seu juízo sem antes dar a oportunidade para cada pessoa tomar a sua decisão e aqui nós encontramos no capítulo 14 verso 6 até o 7 depois do 9 até o 10 a seguinte mensagem e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação tribo língua e povo dizendo em grande voz temei a Deus e dai-lhe glória pois é vinda a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu a terra o mar e as fontes das águas eu havia citado já essa mensagem mas o que me chama bastante atenção aqui agora é o fato de que essa mensagem será dada a toda nação tribo língua e povo e cada vez eu fico mais maravilhado com isso porque a mensagem adventista ela tem entrado em cada lugar que chega a ser inimaginável impensável com a TV Novo Tempo com a obra de comportagem os obreiros mudos os folhetos essa mensagem ela tem entrado em cada local em comunidades pobres chegando em pessoas que são riquíssimas homens de poder e autoridade Deus tem cumprido literalmente a sua promessa inclusive na janela 1040 que é um um pedaço do nosso mundo onde a entrada de missionários é bastante difícil bastante complexa e as pessoas precisam exercer o seu trabalho missionário ali de forma escondida seguindo aqui então o versículo 9 e 10 que é a terceira mensagem e seguiu-os o terceiro anjo dizendo em grande voz se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber na sua testa ou na sua mão receber o sinal na sua testa ou na sua mão também esse beberá do vinho do que? da ira de Deus que se deitou não algumas versões dizem é preparado no cálice da sua ira então percebam como um dos componentes das três últimas mensagens que Deus envia para o século 21 para a civilização que você está vivendo para a geração que você está vivendo um dos componentes dessa mensagem é mencionar esse atributo do caráter de Deus está presente ali a ira de Deus e ainda diferente de todas as outras épocas anteriores a nossa sabe por que? porque aqui ainda tem um componente a mais a bíblia diz que nessa época a sua ira a ira de Deus será derramado como? sem o que? o que que diz o texto? sem? sem mistura sem mistura do que? vocês sabem? sem mistura de misericórdia essa é a diferença se você pega o livro patriarcas e profetas você vê que a serva do senhor diz que o dilúvio foi algo tão assustador foi algo tão impressionante nós não temos nem ideia disso porque naquela época as águas eram separadas de maneira diferente da que nós vemos hoje havia uma capa de água na atmosfera e havia uma outra quantidade de água que foi escondido no subsolo e a bíblia diz que as compotas do céu e as fontes do abismo foram abertas então não era chuva normal era como cataratas Ellen White diz que pedras eram lançadas atiradas rochas de um lado para o outro e ela chega a mencionar que o diabo chegou a temer pela sua própria vida mas na época do derramamento das sete últimas pragas a bíblia diz que é sem mistura de misericórdia sem mistura de misericórdia o dilúvio foi com misericórdia talvez nós comecemos a entender o porquê que Ellen White na visão que lemos ao início do nosso estudo ela pediu desesperadamente que a visão fosse removida dela lendo mais um texto do livro História da Redenção página 383 ela diz assim a mais terrível ameaça jamais endereçada aos mortais está contida na terceira mensagem angélica deve ser um terrível pecado esse que atrai a ira de Deus sem mistura de entendeu ela que está dizendo mas você sabe o que é a ira de Deus você sabe o que é a ira de Deus a Bíblia responde e aqui nós vamos hoje praticamente construímos apenas um quebra-cabeça porque os estudos mais importantes que faremos é o de amanhã e o de domingo e me desculpe se você saiu daqui assustado mas é necessário é muito necessário porque nós como laodicianos precisamos ter o nosso coração abalado abalado para entendermos que o que estamos vivendo é muito solene e nós não podemos brincar com as oportunidades que Deus está nos dando e o capítulo 15 e capítulo 16 e nos dois são os versos 1 a Bíblia vai responder o que é a ira de Deus e vi outro grande e admirável sinal no céu sete anjos que tinham as sete últimas pragas porque nelas é consumada a ira de Deus e no capítulo 16 versículo 1 termina dizendo e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos sete anjos ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus portanto a ira de Deus é o que? é o derramamento das sete últimas pragas você entendeu? tudo que nós estudamos aqui até hoje até agora perdão é para entendermos que tratarmos sobre o assunto que será o tema desse nosso final de semana como sobreviver as sete últimas pragas é praticamente falarmos de como sobreviver a ira de Deus porque ela será derramada ela será despejada e muitas pessoas receberão o golpe da ira do Senhor através do derramamento das sete últimas pragas e quem serão aqueles que receberão a ira de Deus? a mensagem do terceiro anjo responde eu não sei se você prestou atenção o capítulo 14 de Apocalipse verso 9 e 10 mostra quem serão os que receberão a ira de Deus ou as sete últimas pragas e seguiu-os o terceiro anjo dizendo em grande voz se alguém adorará e a sua e receber o na sua testa ou na sua mão também este a mensagem é bem específica este este quem os adoradores da besta da sua imagem e da sua marca também este beberá do vinho da ira de Deus nesse final de semana nós não até poderíamos dedicar um tempo pra mostrar a vocês quem é a besta o que é a imagem da besta e qual é o sinal da besta mas eu pressuponho que nós como adventistas do sétimo dia suponho que nós como adventistas do sétimo dia devemos ter isso bem claro muito embora existam profecias especificamente da imagem da besta que estão em desenvolvimento e eu acredito que nós estamos alguns talvez bastante aquém da realidade mas como eu já gravei algumas dessas mensagens lá no canal e também o pastor Arilton tem esses temas gravados lá no seu canal do Bíblia Fácil se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nisso acessa lá lá no meu canal tem um tema que eu recomendo inclusive foi gravado lá na igreja do irmão Claudinei junto com os irmãos quando estive lá que se chama A Imagem da Besta e o Protestantismo Norte-Americano foi uma mensagem que eu passei lá só que como ficou um pouquinho mais extensa eu dividi lá no canal em duas partes então eu recomendo que você assista para você entender um pouco em que momento do desenvolvimento desse sinal nós nos encontramos na história porque nós como Adventistas esperamos demais o último sinal ali que é a marca da besta que sabemos que é o decreto dominical nós baseamos a maioria das nossas decisões esperando esse sinal a marca da besta mas tem um texto de Ellen White que ela diz assim que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça e esta será e isto será a prova pela qual será decidido o destino eterno do povo de Deus portanto a formação da imagem da besta que antecede a marca da besta é tão ou até mais importante talvez não mais importante mas tão importante quanto a marca da besta e nós precisamos saber bem isso não porque saber isso mudará e transformará a nossa vida mas eu acredito que as profecias elas são tipo aquela sabe aqueles brinquedos de corda antigamente quando você dava corda no brinquedo e o brinquedo embalava as profecias elas servem para dar corda em nós para a gente se sentir motivado animado porque eu não tenho dúvidas de que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando e a gente precisa tomar decisões urgentes e é isso que eu quero tratar nesse final de semana mais do que tratar sobre profecias que eu gravo lá no Minutos Proféticos e ponho no canal porque o objetivo da profecia é só despertar mas eu quero trazer para vocês aqui nesse final de semana mensagens que vão nos ajudar a se preparar para a segunda vinda de Jesus é isso que vamos falar amanhã e é isso que vamos falar domingo e eu quero encerrar lendo com você o que vimos no início do nosso estudo primeiros escritos página 64 olha o que o texto diz recordando um pedaço e indo à conclusão da visão de Ellen White o terror se apossou de mim quando ela teve a visão das sete últimas pragas e eu caí sobre o meu rosto diante do anjo eu espero que essa seja a minha e a tua decisão hoje também e supliquei-lhe que fosse a visão removida que afastasse de mim porque era demasiado horrível então compreendi como nunca antes a importância de pesquisar cuidadosamente a palavra de Deus para saber como escapar as pragas que a palavra de Deus declara virão sobre todos os ímpios que adorarem a besta e a sua imagem e receberem o seu sinal em sua testa ou em suas mãos mais uma vez eu repito eu espero que o Senhor o Espírito Santo fale ao nosso ao meu ao teu coração nessa noite e que a sua decisão seja exatamente a mesma de Ellen White pare de perder tempo com coisas que não vão contribuir em absolutamente nada para a formação do teu caráter afinal de contas a única coisa que você vai levar dessa terra para o céu é o teu caráter e é por isso que ela disse que no momento que ela viu toda aquela cena Deus ele faz isso conosco ele impressiona o nosso coração sabe por quê? porque o coração lá odissiano ele é muito orgulhoso e o Senhor ele precisa fustigar angustiar o nosso coração a fim de que entendamos que a única solução para a nossa vida é corrermos para a cruz do Calvário é corrermos para ele é buscarmos ele como nosso Senhor é nos refugiarmos na sua palavra porque aqui estão queridos esse livro não é igual um livro que você encontra em qualquer aí na biblioteca não esse livro transforma vidas esse livro já fez bêbados largarem a sua embriaguez esse livro já fez orgulhosos se tornarem humildes esse livro já fez fazendeiros venderem as suas possessões para pregarem o Santo Evangelho e é isso que Deus quer fazer conosco nesta geração eu não sei se você não está cansado mas eu estou acorda cada manhã e principalmente aqui no nosso país essa desgraça é escândalo de corrupção um atrás do outro esse mundo não tem solução o Senhor precisa de uma geração que tome uma decisão como essa cair aos pés do anjo cair aos pés da cruz e implorar Senhor me ensina e me transforma por intermédio da tua santa palavra sabe eu não poderia terminar antes de mencionar para você que essa história do derramamento de pragas e juízos ela já aconteceu em muitas outras épocas a principal delas talvez seja na terra do Egito e você conhece bem a história mas antes do Senhor enviar os seus juízos de destruição final você sabe que Deus deu a oportunidade daquele povo se salvar por meio de um sinal e todos aqueles que aceitaram aquele sinal foram salvos foram protegidos quando eu vejo essa história é impossível não me recordar do que está escrito nos salmos 91 sabe eu acredito que esse que é um dos salmos mais conhecidos é um salmo profético ele vai se cumprir literalmente com o povo de Deus nos últimos dias que viverá no momento em que as sete últimas pragas serão derramadas sobre o planeta terra e literalmente se cumprirão aquelas palavras que dizem mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido sabe por quê? porque o mesmo salmos diz que nenhuma praga chegará à tenda do povo de Deus você se lembra dessa pergunta? lembra? de Apocalipse capítulo 6 você se lembra dela? quando eles João contemplando os ímpios olhando para o céu e eles pedindo que caiam as rochas porque eles não querem estar presentes diante da ira do cordeiro? e aí vem a pergunta e quem poderá subsistir? a boa nova que eu tenho pra dizer pra você hoje é que Deus tem um povo nesta geração que vivemos que por sua graça subsistirá e será vencedor pelo poder de Jesus Cristo tem um povo como será isso? amanhã e domingo nós trataremos a única maneira de nos livrarmos das sete últimas pragas é aceitarmos a mensagem do terceiro anjo porque essa é a mensagem que aponta a ira de Deus e que aponta a solução para o nosso problema e amanhã nós vamos mostrar a vocês o que é a mensagem do terceiro anjo você quer saber? quer saber o que é a mensagem do terceiro anjo? é importante ou não é importante? lógico é a única forma nós vimos ali o terceiro anjo dizendo que aqueles que adoram a besta a sua marca e a sua imagem vão receber a ira de Deus então a única maneira de não recebermos é recebermos na nossa vida é encarnarmos a mensagem do terceiro anjo na nossa vida não adianta só sabermos conhecer a mensagem não adianta hoje enquanto eu preparava terminava ontem enquanto eu terminava de preparar o tema eu refletia sobre isso adiantava Noé só pegar o plano arquitetônico da construção da arca e saber todas as medidas e todas as construções tudo que ele tinha que fazer adiantava Noé só saber da construção não se Noé não colocasse o plano que Deus deu para ele em prática não adiantava e amanhã nós vamos mostrar a vocês o que é viver na prática a mensagem do terceiro anjo e no domingo nós trataremos sobre o selamento o que é o selo ou melhor não falaremos só sobre o que é o selo o que é o selo eu sei que você sabe o que é mas vamos a fundo nessa história para sabermos como se preparar para receber o selo de Deus que Deus te abençoe que Deus te dê uma boa noite de descanso e prepare o teu e o meu coração para o nosso encontro de amanhã pela manhã para entendermos na sua profundidade na sua plenitude a mensagem do terceiro anjo amém